E aí galera, mais um combate aí, Gustavo Player 1 e Speed Player 2 Uma luta fantástica aqui com os Claros A 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 luta fantástica com os Claros A luta fantástica com os Claros A luta fantástica com os Claros Nossa, bicho, que roubo A luta fantástica É galera, o livro aqui tá alto Fantástica luta aí Tchau Tchau